Nós vamos agora pra capital, pra Campo Grande, vamos com a participação da Eduarda, né, que tá aí, é isso, né? Eduarda que tem informações pra gente. A Isabela, né? Isabela, Isabela, perdão, desculpa, né? Isabela tem informações pra gente direto da CBN Campo Grande. A Isabela tem mais detalhes pra gente, inclusive, da morte, né, do João Carreira. A gente iniciou o RCN Notícias de hoje falando sobre esse luto no meio sertanejo. Hoje, infelizmente, né, nós perdemos aí um artista consagrado e a Isabela tem mais informações pra gente. Bom dia, Isa. Bom dia, Ana. É uma manhã triste, né, pra música. O cantor sertanejo João Carreiro morreu na noite desta quarta-feira aqui em Campo Grande. Ele passava por uma cirurgia para colocar uma válvula no coração, mas não resistiu às complicações. Na quarta-feira, a esposa dele, Francine Caroline, postou um vídeo contando que o cantor já estava no centro cirúrgico pela manhã e se preparando ali para o procedimento. Mas à tarde, ela postou um story dizendo que o coração de João estava funcionando com a nova válvula, depois pediu orações e às três da manhã desta quinta-feira publicou Minha Vida Me Deixou. O cantor nasceu em Cuiabá e ficou conhecido pela dupla João Carreiro Capataz. Em 2014, ele começou a seguir carreira solo. O velório começou às sete horas desta quinta-feira na Câmara Municipal aqui de Campo Grande e segue até às nove horas da manhã. Depois, João será levado para sepultamento em Cuiabá, sua cidade natal. A nossa equipe está agora no velório acompanhando e a gente traz mais detalhes. Mais tarde.